Os poloneses comparecem às urnas neste domingo para escolher o presidente em um segundo turno de resultado incerto. A liderança do país é disputada pelo atual chefe de Estado de centro-direita Bronislaw Komorowski e seu rival conservador e populista Andrzej Duda. O opositor de 42 anos surpreendeu e chegou à frente no primeiro turno realizado em 10 de maio. O candidato obteve 34,76% dos votos, enquanto Komorowski, de 62 anos, que era dado como favorito, teve 33,77%. De acordo com uma pesquisa publicada na sexta-feira pelo jornal Posca The Times, com 6 mil pessoas, Duda tem 51% das intenções de votos e Komorowski, 49%, uma diferença muito próxima à margem de erro. Os poderes do chefe de Estado são limitados na Polônia, a grande economia da Europa Central e membro da União Europeia desde 2004. O presidente dirige a política externa e de defesa do país de 38 milhões de habitantes. Ele também dispõe de iniciativa legislativa e pode vetar leis aprovadas. Obrigado. 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 Obrigado.